Oi gente, para quem não me conhece, eu sou a Noca, aqui do canal Noca das Orquídeas, onde eu trago para minhas noquitas, meus seguidores, uma felicidade, um dos pé de jabuticaba, com as minhas abelhinhas, olha que coisa mais linda, gente, aqui tudo trabalhando na maior sinfonia, isso daqui é muito lindo, olha aí, todas trabalhando, isso quer dizer o que? Que a Noca não usa veneno, tá bom? Porque eu tenho as minhas abelhinhas, gente, e se eu não tiver elas comigo, eu posso dizer para vocês, eu não sou ninguém, 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 porque olha isso, gente, vai lá minhas belezinhas, olha, todas trabalhando na maior felicidade, Olha, que coisa mais linda, e aqui, olha, é abelhinhas e abelhinhas, mas vamos falar de raizinhas, Aonde a torta da Noca proporciona, vamos falar de flores, vamos falar de planta e raízes, Ah, que coisa mais linda, noca, e vamos falar de muito mais do que isso, olha, gente, que coisa mais linda do mundo, vamos fechar aqui e mostrar para as senhoras e senhores que rufem os tambores, olha que linda, Ai, meu Deus, que quanta coisa mais fofa, gente do céu, olha isso aqui, aqui, em Botucatu, na casa da Noca, Ai, vamos, ai, olha, olha, bom dia, meu broto lindo, ai, não dá nem para andar, não dá nem para andar, Ai, me amarrei, me amarrei, me amarrei, eu me amarrei, eu vou me amarrar, Aqui é o Sansão, que fica um, olha, gente, a benção de Deus na minha vida, na vida de vocês hoje, Ai, será? Vamos aqui, ó, jabuticaba, a floração, florescerás como toda palmeira, Uma bolinha dessa daqui, implode isso e traz a alimentação para isso, as abelhas E como cedro, assim crescerás, nada embargar pode a sua carreira Uma orquídea, trazendo a raiz, aonde que ela mora? Aqui, ó, olha, gente, não temerás, olha só, Olha que coisa mais linda, gente, olha que coisa mais linda, vocês não tem noção do que eu tô vendo aqui E vamos lá, ó, esse é o outro pé de jabuticaba, tá bom? Tá bom? Vamos ver as nossas amigas, eu acredito que hoje elas estão muito felizes Bom giorno, bom giorno, florescerás como toda palmeira E como cedro, assim crescerás, nada embargar pode a sua carreira Olha, olha, aqui existe muita beleza Só nesse pedacinho Então, tenha só que falar assim Vou entrar no site da Noca, tortadanoca.com Lá existe tudo para a sua orquídea Florescer, criar raízes Muitas raízes Assim como uma vanda E florescer, ó, como ela, tá bom? Deus abençoe a todos hoje Deus abençoe a todos hoje